Com Cristo vivo, contento Eu me la passo adorando Porque eu tenho aqui adentro Estar o Espíritu Santo Com meu acordeón no meu peito O alabo com alegria Como eu vou alabar Aquel que me deu a vida Que privilegio que tenho eu Tenendo a Cristo em meu coração Quando o alabo com alegria Feliz se sente o alma minha Se vou por a calle penso em ti Quando eu me acosto penso em ti Quando me levanto penso em ti Se estou na igreja penso em ti Porque mi Jesus me faz feliz Me faz feliz, me faz feliz Porque mi Jesus me faz feliz Me faz feliz, me faz feliz Jesus, Jesus é o dueño de mi vida Mi paciente e medicina É mi verdadeiro amor E se estou na bomba penso em ti Ou allá em Monteria Ou allá em Caucasia Ou en el Valle de Antioquia Porque mi Jesus me faz feliz Me faz feliz, me faz feliz Porque mi Jesus me faz feliz E a quando se hace feliz É o Cristo de la gloria Con amor Con amor Con amor Con amor Agora levanta as mãos, agora levanta as mãos e dá-lhe glória a Jehová Que mientras estás alabando, que mientras estás adorando Algo grande vai passar, a glória de Jehová vem sobre nós Porque ele se pone contento, quando a sua igreja o alaba Com um coração disposto, com a mente e com o alma Alaben todos a sua criatura, com suas gargantas e de coração Ele vive Quando o alabo com alegria, feliz se sente o alma mía Se vou por a calle, penso em ti Quando eu me acosto, penso em ti Quando me levanto, penso em ti Se vou para a igreja, penso em ti Porque mi Jesus me faz feliz Me faz feliz, me faz feliz Porque mi Jesus me faz feliz Me faz feliz, me faz feliz Jesus, Jesus, é o dueño de minha vida Min paz e minha medicina, é meu verdadeiro amor Se vou para a igreja, penso em ti Ou allá em Monteria, penso em ti Allá em Medellín, penso em ti Ou aqui na bomba, penso em ti Porque mi Jesus me faz feliz, me faz feliz, me faz feliz Porque mi Jesus me faz feliz, me faz feliz, me faz feliz Explorando, explorando E o acompanhamos com as palmas Este arreglo hermoso para o Cristo da glória Hágalo com muito amor Música Cuantos están felices Aleluya